André Alecrim Monteiro, 21 anos, foi baleado na noite desta segunda-feira na rua Teodora Lopes com a rua Petrolina, bairro Mariana, região leste aqui de Porto Velho. De acordo com testemunhas, o rapaz estava em frente a um estabelecimento comercial quando foi surpreendido por um suspeito que de arma em punho efetuou vários disparos em sua direção. Em seguida, o atirador fugiu, tomando destino ignorado. André foi atingido por pelo menos três tiros, sendo no braço, nádegas e na costela. A polícia militar foi acionada, porém a vítima foi socorrida por populares até a UPA da Joana Leste e, em seguida, encaminhado por uma equipe do SAMU até o hospital e pronto-socorro João Paulo II. Pelo nome do rapaz André Alecrim Monteiro, 21 anos, os policiais constataram que o mesmo está foragido no sistema prisional, está evadido da colônia penal. A polícia acredita que esse crime pode ter sido um acerto de contas. André não corre risco de morte. As imagens são de Osinaldo Alencar de Oncivo para o plantão de polícia, um retrato da realidade sem retoques.